Oração de Santa Mônica pela conversão dos filhos e força na maternidade Santa Mônica, exemplo de mãe dedicada e perseverante, ouve a nossa oração e intercede por nossos filhos. Assim como entem haste tuas súplicas por Santo Agostinho, que nós também possamos rezar com confiança pelos nossos filhos e filhas. Deus concede-nos a graça de vê-los crescer na fé e no amor a Deus, afastando-se de todo o mal e caminhando na senda da virtude. Fortalece-nos na missão de educar e guiar nossos filhos para que se tornem homens e mulheres de bem, comprometidos com o Evangelho e com a construção de um mundo melhor. Santa Mônica, padroeira das mães e das famílias, abençoa nossos lares e protege nossos filhos sob teu manto materno. Amém.